O preço dos alimentos mobilizou o governo que fez uma reunião nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. No encontro que foi liderado pelo presidente Lula, ficou definido que vão ser utilizados os estoques da Conab para regular os valores dos produtos. A preocupação é com o preço de alguns alimentos como o arroz, que apresentou alta nas prateleiras dos supermercados no último mês. O presidente chamou a equipe de ministros para discutir essa alta de alimentos ocorrida no final do ano, porque, de fato, é uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. E todas as evidências é que já baixou, teve uma diminuição de preço ao produtor e terá uma diminuição ainda maior de preços ao produtor. De acordo com o governo federal, questões climáticas como a enchente no Rio Grande do Sul afetaram a produção. Mas, com a colheita do arroz, o preço já caiu cerca de 20% entre os produtores. Com o avanço dessa colheita, a tendência é que até abril o preço cai ainda mais, beneficiando o consumidor. Os preços aos produtores já desceram de 120 para em torno de 100 reais a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram. Porque as pessoas falam, ó, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou. Ah, o produtor já baixou, né? E a gente espera, então, que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda ceda um pouco mais, que é a tendência natural. Mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo federal está trabalhando em ações para incentivar a produção de alimentos básicos do dia a dia de todos, como o trigo, o arroz, o feijão, o milho e a mandioca. Para isso, novas medidas devem ser apresentadas no plano safra. O governo quer estimular também que a agricultura familiar volte a produzir esses alimentos. Outra medida que deve ajudar a balancear os preços é a recomposição dos estoques. No ano passado, a Conab comprou o excedente da produção de milho. Quando houve alta no preço do grão, o estoque foi revendido a um preço menor, o que ajudou os produtores durante a seca de Minas Gerais. A ideia é fazer estoques da mesma forma com outros alimentos. O que o presidente nos pede, reforça, é que a gente garante a todos aqueles que querem voltar a produzir alimentos, o arroz, o feijão, a mandioca, hortaliças, que a gente garanta com políticas públicas renda.